Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais comprinhas da loja online da Shein, dessa vez pijamas, hobbies, enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe e vem comigo! Então, gente, vamos começar aqui. E eu tenho uns pijamas, pijamas não é demais, né, gente? E eu achei uns a coisa mais fofa, com preço super bom, ó, tô tirando aqui do pacote. Esses aqui eu botei no pacote de volta, porque eu já experimentei, né, eu não mais aguento. Eu experimento assim quando chega e, gente, olha que lindo, eu amei. Esse é manga curta, ah, eu peço tudo tamanho grande, gente, acho que eu gosto de coisa bem larguinha. E, ó, a calça. Ah, coisa mais linda. E, às vezes, o que me chama atenção é que tem pijama igual a esse, porém com short, e tá o mesmo preço. Então, eu prefiro comprar a calça, né, que é mais tecido, que eu uso mais... Gente, coisa mais lindinha. Vou experimentar pra vocês. De gatinho, eu amo, eu amo pijama de gato, amo gato, cachorro, enfim. Porém, esses aqui eu me apaixonei. E o tecido, gente, a qualidade é muito bom, assim, ó. Muito macio, ó. Esse é de gatinho também, ó. Mas esse é manga comprida. Deixa eu mostrar mais perto pra vocês. E esse aqui é calça também, ó. E olha o detalhe aqui. Cadê? Cadê o detalhe? Tá aqui. Olha o detalhe da barra da calça. Peraí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, que lindinho. Amei. Amei. Tava com preço ótimo. E óbvio que eu aproveitei. Esse aqui, que imita a fonte da Barbie. Eu achei bom, amor, gente. Ai, vem com... Deixa eu tapar o olho também pra dormir. Eu achei a coisa mais fofa, mais confortável. Eu já tinha comprado, né, outros pijamas. Mas, pra quem não sabe, eu tenho uma playlist só de comprinhas. E como eu sabia já do tecido, que era ótimo, confortável, ó. Comprei manga curta. E aqui a calça. Mãe comprida. Gente, amei demais. E falta o hobby. Esses aqui eu não usei ainda. O hobby eu já usei duas vezes. E eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui é o hobby. Porém, eu acho que eu deveria ter passado pra mostrar pra vocês, ó. E tem uma parte aqui de dobrar. Tá meio amassado. Mas, ó. Bem compridão. Aqui com o cintinho. Ele é bem moniguinho, bem confortável. Ó, eu vou falar pra vocês. Eu já tinha o outro preto aqui, que eu comprei. Também na Shein. Eu gostei mais do tecido do outro. Que ele é mais duradinho, mais duradinho. Esse é bem molengo. Porém, esse aqui é tão macio, tão confortável e tão comprido. Eu adoro coisa comprida. Vai quase até o pé. Ih, chegou a parte boa. Eu vou experimentar para vocês, gente. Então, vamos lá. Gente, eu simplesmente amei esse aqui. Olha que coisa mais linda. Ó, eu tô com a meleguem por baixo, porque as pijamas são meio transparentes, né? Eu não tô afim de mostrar mais coisa. Então, ai, gente. Amei. Olha, chega mais perto aqui com vocês, ó. Ele é molizinho, bem confortável. Bem soltinho. Dá pra botar mais pra baixo, né? Eu gosto de usar a cintura alta. E, ó, cadê meu pé? Tá aqui, ó. Então. Eu amei este pijama. Aqui a manga pulpa é mais curtinha, né? Mas não deixa de ser confortável. Deixa eu fazer mais linda. Gente, olha que lindo. E esse aqui é um tecido mais firmezinho, ó. Quase caído, né? É um tecido mais durinho. Mas, ó, também estica, tá gostando. É a mais linda. Eu gosto de coisa confortável pra andar confortável em casa. Olha que detalhe no pé. Peraí que eu vou ter que dar uma cintura. Gente, eu tentei botar a Rig Light de uma maneira que aparecesse com o corpo inteiro. Mas sempre que eu falo em alguma coisa, faltam os pés. Mas meu pé tá aqui, ó. E esse eu notei o quê? Que a calça é mais comprida que os outros. Porque ele tá bem cintura alta aqui. E a calça aqui embaixo, ó, tá bem comprida no pé. Olha o meu pé. Eu amei. Muito confortável. Ó, vou mostrar mais de perto aqui a estampa. O tecido. Qualidade ótima. Amei. Bem poladinho. Esse aqui eu também amei demais. Ah, aqui tá o sol agora entrando. E ele é bem transparente, por isso que eu tô correndo por baixo, ó. Amei, gente. Larguinho. A estampa é escrito que é boring. Adoro. Ó. E eu tenho maneira de botar a calça lá em cima, ó. Por isso que aqui fica mais curto, ó. Dá pra usar mais pra baixo aqui também. Ai, gente. Está mais de perto. Lindo. Bem folgadinho. Adorei. Eu comprei tudo tamanho grande. Ai, amei, gente. E esse aqui que eu não tiro do corpo. Até deixei o outro pijama por baixo. Ai, gente. É mais polo. Ó. Ele é assim. E ele é bem comprido, ó. Tanto que vocês nem ver o final. Vai até o meu... O nozelo, quase. E ele é assim, ó. O que que eu gosto do outro? Peraí que eu tô correndo demais. O outro, óbvio, o tecido era mais firme. Tinha bolso. E esse aqui é bem, bem, bem boleiro. Mas assim, é a coisa mais confortável. Só isso aqui, ó. Que eu acho que eu poderia ter passado pra vocês, ó. Porque ele tá, ó. Ele vai e volta. Tem esse detalhe aqui em preto. E ele não fica, ó. Ó. Mas olha, ele vai ficar tipo assim, ó. Ai, gente. Amo, amo. Eu acho que ele é mais confortável. Bem com o dedo pra usar em casa, ó. Olha onde tá meu pé. Vai quase até o meu pé. E eu comprei também com a mãe grande. Eu gosto de usar as coisas grandes. Não adianta, ó. É a única coisa que eu não gostei é essa parte aqui, ó. Que fica meio assim, que eu deveria ter passado. E aqui só tem uma limpezinha, ó. Isso poderia ter nada com outro acabamento. Porém, é muito bom, muito confortável. É assim que eu passo aqui em casa. Vendo TV, comendo hobby. Ai, amei, gente. Amei demais. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas na loja online da Shein. Mais pijamas que eu tava precisando. Um hobby. E, ai, gente. Qualidade, assim, confortável. Muito boa. Com elastano. Eu sempre gosto de coisa mais laguinha. Então, eu já compro largo. Eu amo, gente. Adorei. Tô louca pra usar. O hobby, como eu falei pra você, já usei. Esse pijama eu tô pra estrear. Então, ah. Como eu sempre faço nos vídeos. Deixar eu ir passando aqui do lado. O preço. O tamanho dessas coisas. O tamanho, já falei pra você, né. Tudo tamanho largo. E esses foram os três conjuntinhos. Com pijama, com preço ótimo. O hobby também com preço muito bom. E essas foram as minhas comprinhas da loja online da Shein. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Beijo e tchau.